A Música Um animal que ronda No véu do luar Eu saio dos teus olhos Eu rolo pelo chão Feito um amor que queima Magia negra Sedução Com uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Com uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer Do amor e o poder A música na sombra O ritmo no ar Um animal que roda No véu do luar Tão perto das lendas Tão perto das lendas Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer Do amor e o poder Com uma deusa Com uma deusa Com uma deusa Com uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém Voca agora